Oi, gente! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Bani Crochê. Neste vídeo, eu quero estar mostrando pra vocês como que eu faço esse short aqui, que é o famoso short blogueira, tá? Eu sei que tem muitos vídeos aqui, em vários canais, ensinando a fazer esse short. Mas, a pedido das minhas seguidoras, né, lá do Instagram, elas pediram, né, pra mim tá vindo fazer, ensinando pra vocês, como que eu faço, né, a minha versão, de como eu faço esse short pra que ele fique com a parte da frente menor que a parte de trás. Algumas reclamam que não conseguem fazer, que não fica bonito o delas, igual o meu fica, né? E hoje eu estarei mostrando pra vocês, tá bom, gente? Esse short aqui, ó, eu fiz ele, eu não usei muito a técnica que eu vou ensinar a vocês, tá? É, mas tem um outro aqui que eu fiz, que eu usei, e aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Olha, primeiro, deixa eu colocar aqui as coisas que a gente vai tá usando. É, nesse short, né, no início do short, eu vou tá fazendo com vocês na cor branca. Eu sei que tá bem estourado aí a luz, né, pela cor ser branca, mas vai dar pra vocês verem. Eu vou, o que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, deixa eu tirar esse daqui, olha. Esse aqui é o que eu fiz, o último, né, que eu estou fazendo, vou mostrar pra vocês. É, que a parte da frente fica menor que a parte de trás, tá, gente? E é uma nova técnica, né, cada dia que eu fazia os meus short, né, cada short que eu fazia, eu mudava alguma coisa. Como eu falei pra vocês, esse aqui, ó, eu fiz ele normal, é, acho que quase igual todas as meninas fazem. Só que nesse daqui, eu já fiz ele diferente, né? Eu já apliquei uma nova técnica, e aí, ele ficou, quer ver, ele ficou menor a parte da frente. Olha aqui pra vocês verem, ó, deixa eu colocar aqui, olha, olha a diferença. E detalhe, a mesma quantidade de carreiras, né, porque tem que ser, porque como o short blogueiro, ele é aplicado aqui, né, ele é junto aqui, então, tem que ser a mesma quantidade de carreiras, né, por isso que a maioria das meninas falam que os dela fica feio, porque a parte da frente fica grande, fica cofo na frente, a parte de trás fica curto no bumbum, não é isso? E, olha aqui pra vocês verem, olha a diferença da parte de trás com a parte da frente, tá vendo? Mesma quantidade de carreiras, tá, gente? Que tem nessa, tem nessa, tá? E aí, tem dois detalhes, né, duas modificações que eu faço quando eu tô fazendo a parte da frente e diferente da parte de trás, que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Então, a primeira questão, né, a primeira técnica que eu uso é a seguinte, vocês podem ver aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa agulha aqui, deixa eu ver se vai focar, peraí, deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês verem, não vai focar, não sei se tá vendo, gente, mas essa agulha aqui, ela é a agulha 1 e 25, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas essa agulha aqui, ela é 1 e 25, e essa daqui já é a agulha número 2, essa tá dando pra vocês verem bem nítido, né, essa é a número 2, essa aqui é a agulha 1 e 25. Qual que é a diferença? Essa agulha número 2, né, que ela é mais grossa, eu vou tá fazendo a parte de trás, e essa agulha que é a 1 e 25, bem fininha, eu vou estar fazendo a parte da frente. Primeira questão, primeira diferença é essa, tá? Primeira técnica que eu uso aí é essa. Então, a parte da frente, eu uso uma agulha menor, bem, fica durinho, o meu ponto já é bem apertadinho, então, na parte da frente, eu tento o máximo ali, fazer os pontos apertadinhos, tá? Pra que fique menor. Aí, a parte de trás, ele já fica mais maleável, ó, porque ele já foi feito com a agulha maior, tá? Só que é a mesma questão, a mesma quantidade de pontos aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, não vai dar diferença na sua peça, não, tá? Em questão de, aqui, de diferença de pontos, não. A única coisa que vai acontecer é que a parte da frente vai ficar menor, tá vendo? A segunda questão é a que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, que a parte da frente é feita, né, normal, deixa eu virar aqui, a parte da frente, ela é feita normal aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas no meio, três pontos altos aqui, que eu vou ensinar pra vocês, tá? E a parte de trás tem uma pequena mudança, peraí, tá? Tá, é, fazendo bagunça aqui nas linhas. A parte de trás tem a mudança aqui no meio, tá? Na parte da frente eu faço três pontos altos e duas correntinhas, na parte de trás eu faço quatro pontos altos e três correntinhas. Vou repetir de novo, talvez eu tenha falado errado. Na parte da frente é três pontos altos e duas correntinhas, na parte de trás é quatro pontos altos e três correntinhas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, vou começar com vocês só, pra vocês, é, ver, né, verem como que eu começo o short, tá? Esse vídeo eu vou tentar que ele fique bem curto, né, porque é bem fácil. Vou só mostrar pra vocês mesmo essas técnicas. Olha, vou fazer com o fio branco, vou até colocar esse fio aqui, verde, pra poder, é, vocês enxergarem melhor, né? Detalhe, esqueci de falar pra vocês. Esse daqui eu fiz com o fio, é o fio Cleia, tá, gente? O fio Cleia verde bandeira. Esse aqui, ó, tô fazendo com dois fios, tá vendo? Ó, dois fios. Esse daqui eu tô fazendo com dois fios. E este branco, que eu tô fazendo com vocês, eu irei fazer com o fio Bella Fashion, apenas um fio. Ou seja, é, no final, ele vai ficar a mesma coisa, a mesma espessura, tá? Esse aqui, ele é um fio bem fininho, unindo os dois, ele fica com a mesma espessura do Bella Fashion ou do fio Anne, tá? Pra quem usa aí o fio Anne. Então, se vocês for usar Bella Fashion, fio Anne, Charme, esses fios mais grossos, usa apenas um fio. Se vocês for usar o fio Cleia, usa dois, tá certo? Entendido até aí? Ó, agora, eu irei começar e eu irei fazer aqui a parte da frente pra vocês verem, tá bom? Ó, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, fecho aqui, aí, venho aqui pra dentro, eu vou fazer, gente, bem rápido, porque esse ponto aqui, esse início aqui, eu creio que todas já sabem, tá vendo? Ficou três correntinhas, agora, aqui, eu faço três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, lembrando que aqui, eu tô fazendo a parte da frente, então, eu tô usando a agulha 1 e 25, tá? Duas correntinhas e mais três pontos altos. Iremos fazer, deixa eu fechar mais esse ponto aqui, pronto. Iremos fazer quatro bloquinhos, tá vendo? Que é o início aqui. Todo short que vocês for fazer, vocês fazem assim. subo quatro correntinhas, venho aqui e faço três pontos altos, lembrando de sempre tentar ao máximo apertar os pontinhos. Eu não tô fazendo isso aqui muito, porque eu tô fazendo rápido pra mostrar pra vocês, mas olha, tá vendo? Aí, agora aqui, de um pro outro, a gente pula apenas uma correntinha, tá? faz, né, apenas duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos novamente. Olha, vai ficando os bloquinhos, né? Uma correntinha apenas e aqui no próximo, três pontos altos novamente. Gente, vocês tá vendo que não dá trabalho? Por mais que o fio é mais grosso e a agulha é fininha, mas vocês viram que não tá soltando, pra mim aqui tá normal, eu acho até mais confortável fazer assim com a agulha mais fininha, e eu gosto. Ó, subo três correntinhas, agora aqui no início faço três pontos altos, uma correntinha apenas, já venho aqui e faço os bloquinhos. Duas correntinhas e bloquinho em cima de bloquinho. Ó, eu vou adiantar o meu aqui, porque eu creio que essa parte aqui todo mundo já sabe fazer, creio eu, né? Eu tô fazendo essa parte aqui, tá vendo? Ó, essa daqui, só que a parte da frente aqui que a gente tá fazendo, tá? Três correntinhas, ou três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos novamente, uma correntinha de separação, tá? Ó, uma corrente, ó, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. aqui nos bloquinhos é duas. De um bloquinho aqui pro outro é apenas uma, tá bom? Desse jeito. E vocês veem que já tá aumentando, né? Aqui não tinha nenhuma, aqui já tem um, o próximo vai ter dois. Eu vou continuar aqui, vou fazer um um tamanho aqui maiorzinho e venho fazendo a parte de trás com vocês, tá bom? Prontinho, gente, olha, fiz aqui, fizemos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco carreiras, tá vendo? Ficou assim, tá vendo? Que o meu fica retinho, olha, ficou bem bonitinho, né? Ó, os pontinhos tá bem pequenos, tá vendo? Bem delicado. Agora, a gente vai passar pra nossa parte de trás, né? Parte de trás, a gente vai pegar a agulha maior, né? É isso? De numeração maior. Aí, gente, vocês podem usar a agulha, é, igual essa aqui é a número dois, vocês podem usar a 1,75, se vocês não tem a número dois, e essa aqui usar a 1,25, ou a 1,5, né? É, essa aqui, se vocês não tiver a 2, vocês podem usar a 2,25, é a que vocês adaptarem aí melhor o ponto de vocês. Lembrando que precisa ser alguns números maiores, tá? Vocês veem que vai ser um número maior. Pra você ver, eu tô usando a 1,25, tem a 1,5, a 1,75, e passa pra 2, então, eu já tô na 2, tá? Vamos aqui, gente, eu tô um pouco gripada. Minha garganta não tá muito bacana. Tô um pouco rouca, tá? Vocês não reparem aí a voz rouca, não. Olha, agora eu vou começar aqui a minha parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui na primeira. Aí, aqui, o que que eu faço? Aqui, ó, eu venho aqui, faço desse jeito, aí eu enfio aqui dentro, tá? Subo assim, aí já fica 1, 1 correntinha, 2, 3, tá? Aí, aqui dentro, eu faço mais 2, pra ficar 3, assim, tá vendo? 2 correntinhas, 3 pontos altos novamente, né? 2 correntinhas. Aqui, esse primeiro aqui é a mesma coisa, tá? O primeiro aqui, vocês podem ver que é a mesma coisa, eu tô fazendo com 3 mesmo. A partir da segunda carreira, que a gente vai começar com 4, tá bom? Olha aqui, pra vocês verem, tá vendo? 3, 3, 3, 3. Aí, aqui, já comecei com 4, olha. 4 bloquinhos com 3 pontos altos, tá vendo? Aí, aqui, uma coisa que talvez vocês não saibam, talvez você está fazendo o short de bloqueio pela primeira vez, eu tô ensinando, tô esquecendo desse detalhe, né? Que talvez tenha gente que está fazendo a primeira vez. Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai subir 4 correntinhas, é 4 correntinhas aqui, tá? Porque é 3 da altura e 1 de separação. Aí, viramos e colocamos aqui. 3 pontos altos. 4, né? Na verdade, 4 pontos altos. Não, peraí, gente. Tô confundindo aqui. Aqui é 3 pontos altos mesmo, tá? É só na do meio que a gente vai fazer diferente. 3 pontos altos normais, né? 1 correntinha aqui. Aqui, a gente vai fazer 4, tá? Desculpem aí pelo erro. Ó. Aqui, a gente faz 4. Aí, aqui, ao invés de 2, é 3 correntinhas, tá? 4 pontos altos novamente. E 1 correntinha de separação. E aqui, repete do mesmo jeito que é na frente, tá, gente? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É só naquele do meio que vai fazer essa parte aqui, ó. Que a gente faz com 3. Pronto. Aqui, eu faço 1 correntinha e enfio aqui no último ponto alto. Faço desse jeito. Ficou do mesmo jeito daqui, tá vendo? Viro, faço 3 correntinhas. E aqui dentro, eu faço mais 2 pontos altos pra totalizar o bloquinho com 3. 1 correntinha. 3 pontos altos. Aí, aqui, vocês viram que eu não tô fazendo aquele ponto folgadão também pra ficar feio. Mas, também, não tô apertando. Tô fazendo normal, tá? Olha, normal. O jeito que é meu ponto mesmo. A diferença é que com a agulha mais fina, ele vai ficar, automaticamente, ele vai ficar menorzinho, mais apertadinho. Ó, 4 pontos altos, né? Chegamos aqui no meio. Pera. 4 pontos. Cuidado pra vocês não errar, tá, gente? Sempre contem, porque vocês viram que eu fico só confundindo, né? Olha, 4. Olha. 1 correntinha. Gente, eu tô um pouco sem ar. Eu fico respirando ofegante por conta da gripe, da garganta ruim. Olha, do mesmo jeito, tá, gente? 2 correntinhas. 1 correntinha e aqui, faremos aquele bloquinho. Aí, eu faço assim, ó, 2 pontos altos. Aí, aqui, ó, na terceira carreirinha, na terceira correntinha, eu enfio pra ficar assim, bem durinho. Tá vendo? Eu fiz só 3 e já tá grandinho, tá vendo? Já tá quase o tamanho do que eu fiz 5. Vou fazer aqui a mesma quantidade desse e volto mostrando pra vocês, tá? Prontinho, gente. Olha, mesma quantidade, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Tá vendo a diferença já? E aí, aqui, cada carreira que você aumenta, vai aumentando aqui a diferença, tá? Porque aqui, ó, cada vez vai aumentando aqui, ó, em questões de milímetros, né? Porque aqui no final aqui, ó, deu aquela diferença grande, tá vendo? Então, aqui, ó, olha a diferença já, tá vendo? De uma carreira, mais ou menos. E lá no final, vai dar a diferença de umas 4, 5 carreiras, mais ou menos, né? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver novamente? Olha. Ó, tá vendo? Olha a diferença. Tá vendo? Aí, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá vendo? Agora aqui, ó, pra mostrar pra vocês, eu peguei um fio de dentro e um de fora, tá vendo? Tô trabalhando com os dois aqui, um em cada peça, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês, falar pra vocês questão de tamanhos. Esse daqui, aí, vocês vão fazer o de vocês aí, até dar o tamanho que vocês verem, que é o tamanho da cliente de vocês. Sempre eu faço, como eu falo pras minhas alunas, sempre eu faço com a medida da cliente. Eu não gosto de fazer peças sem a medida da cliente, tá? Então, aqui, esse short vest que eu tô fazendo aqui é pra uma cliente, ela usa um P, mas um P, assim, um pouco grande, né? Que ela tem prótese, então, ela tem um bumbum um pouco grande, ela tem a cintura fininha e o bumbum grande. Então, ele é um P, quase um M. Ela tem, se não me engano, 97 centímetros de bumbum. Aí, eu já perguntei pra ela, né, que é uma coisa que vocês devem perguntar também. Qual que é o caimento da peça que ela quer? Ela quer uma peça mais justinha ou uma peça mais folgadinha? Perguntei pra ela, ela falou que quer o shortinho mais folgadinho, bem folgadinho. Então, eu vou fazer um tamanho aqui que eu sei que vai ficar folgadinho nela. Porque ela tem mais ou menos o meu corpo, eu tenho menos que ela, né, um pouquinho. Então, em mim, ele já tá bom. Esse tamanho aqui, ele ficou certinho em mim. Mas, como eu sei que ela é um pouquinho mais do que eu e ela quer folgadinho, então, eu vou fazer mais uma ou duas carreirinhas aqui, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês a questão do tamanho, olha. Ele ficou aqui, a parte da frente ficou com 37 centímetros. E a parte de trás com, deixa eu ver, 42 centímetros, tá vendo? 42 centímetros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão medindo aí e vendo. Olha, eu sempre falo o seguinte, quando é uma peça que vai ficar justinha na cliente, quando é um short que ele precisa ficar bem justinho, então, eu aconselho vocês a diminuir na medida, mais ou menos uns 10 até 12 centímetros. Vocês podem diminuir. Agora, quando é uma peça que vai ficar folgadinha na cliente, vocês podem fazer o mesmo tamanho. Vocês podem medindo e fazendo aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Se quiser diminuir, diminui poucos centímetros, tá, gente? Porque como o crochê, ele laceia um pouquinho, quando ela vestir, ele vai dar aquela laceadinha e vai ficar aquela folguinha que é o que o short de blogueira fica, tá bom? Então, é isso, olha. Deixa eu... Vou deixar isso aqui de lado, né? Expliquei pra vocês aqui o jeito que a gente inicia. Aqui vocês vão crescendo e vai medindo, tá? Se vocês for fazendo pra vocês, vocês vão medindo também em vocês. Tá bom? Se vocês ficarem na dúvida aqui, porque como ele está aberto, vocês podem vir, ó. Às vezes eu faço isso. Pego uma agulha mesmo de costura. Costuro aqui, alinhavo de um lado e do outro. E, se for pra mim, né, eu visto pra ver como que ficou no meu corpo. Se for pra outra cliente, eu coloco no manequim pra ver como que tá o caimento, tá? Se ainda tá muito apertado, tá muito folgado. Faço ali, né, uma análise do tamanho que a cliente usa com o manequim, tá certo? Pra não restar dúvida. Agora, a gente vai continuar aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou dar mais uma crescidinha no meu. Vou fazer aqui mais uma ou duas carreiras, tá? Como é a parte de trás aqui, vou pegar a minha agulha mais grossa. Ó, aqui eu coloco um ponto alto. Volto aqui. E aqui a gente vai fazer o bloquinho. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês, só explicando como que eu faço a união dos dois. E é na última carreira que eu faço a união e faço também a parte lá das pernas, tá? Onde eu fecho lá dentro das pernas. Que eu vou mostrar pra vocês também como que eu faço, tá certo? Vou fazer aqui e volto com você. Prontinho, gente. Fiz aqui, ó. Fiz mais duas carreirinhas, tá? Fiz duas carreirinhas na parte da frente. Fiz uma na parte de trás. Porque agora, a última aqui é a que a gente vai unir, tá certo? É... Que eu vou mostrar pra vocês agora. Antes, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar. Se vocês for fazer o short, assim, coloridinho, vocês vão fazer do mesmo jeito. A diferença é que vocês vão vir trocando de fio, né? Trocando de cor. Dependendo aí da cor que a cliente escolheu, tá? Aí, sobre a questão de tamanhos, né? Às vezes as meninas falam, ah, mas eu não sei quantas carreiras eu faço de cada cor. É, pra que no final dê certo. Dê pra fazer todas as cores. Gente, eu sempre faço o seguinte, olha. Geralmente, os meus shorts, é... O P, mais ou menos ali, ele vai ter 18, 19 carreiras. É... O M vai ter ali 20, 21. O G já vai ter mais, né? 22, 23, 24 ali. Mais ou menos isso. Eu não tenho uma base, assim, ah, o short P eu faço tal também. Não, eu vou fazendo, tá? Aí, sempre eu vejo. A cliente quer quatro cores, aí eu vou fazendo aqui, ó. Faço duas aqui de uma cor. Vou fazendo e vou contando. Vou vendo quantos. Se aqui no final não vai dar pra repetir todas, eu repito só algumas. Aí aqui, por exemplo, tá vendo? Aqui eu fiz... Aqui no vídeo não tá mostrando muito, né, a cor. Mas esse aqui é um verde, tá? Tá mostrando bem? É mais claro. Pela questão da rig light aqui. Aí aqui, ó, eu vim fazendo, tá vendo? Aqui eu repeti. Aí aqui eu já não repeti. Já fiz só embaixo, tá vendo? E é assim. Agora aqui, ó. Voltando pra cá, pro nosso shortinho. Eu irei fazer aqui, irei mostrar pra vocês aqui agora como que eu faço a união, tá? Da parte da frente com a parte de trás. Que é bem simples também. Sempre eu olho aqui, ó. Pra essa primeira que a gente fez aqui, pra ela ficar do lado ao direito, tá? Olha. Aí eu pego... Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês aqui. Deixo a parte que vai ficar ao direito, pra baixo. E coloco avesso com avesso. Tá vendo? Coloco avesso com... Ó. Direito aqui. E direito aqui. Juntos os dois. Então, aqui vai ficar do lado avesso. E aqui vai ficar do lado avesso. Tá vendo? Desse jeito. Porque o meu jeito de pregar aqui, ó. Eu prego. E depois eu viro ele pra ele ficar do lado certo. Tá? Deixa eu fazer aqui onde desmanchou. Aí a gente vai vir fazendo agora a última carreira. Que aqui, nessa parte de trás, até o momento, tá com 19. E a parte da frente tá com 20. Então, agora a gente vai fazer a última carreira. Gente, deixa eu arrumar essa luz aqui. Tá ficando bem estourada. Pera aí. Espera só um momentinho. Pronto. Agora acho que deu uma melhoradinha, né? É, como eu tava falando, a parte de trás tem, a parte da frente tá com 19. E aqui a parte da frente, a parte de trás tá com 20, a parte da frente tá com 19. Acho que eu confundi aí, mas vocês entenderam, né? Agora aqui, ó, a gente vai unir fazendo a última carreira de trás pra ficar a mesma quantidade, tá? Já coloquei avesso com avesso, né? Agora vamos fazer aqui. Deixa eu puxar esse fio aqui. Deixa eu cortar já esse fio, porque daí eu não vou usar ele mais, né? Vou usar só o último lá. Vou deixar assim, depois eu arremato. Deixa eu unir aqui agora. Agora, vamos lá. Agora, com essa última carreira aqui que eu vou fazer, gente, é que vai ficar a mesma quantidade na frente e atrás, tá certo? Ó, fiz três correntinhas e já uno aqui. E aí, agora aqui, ó, faço uma correntinha. Peraí, peraí, peraí. Tá ruim aqui por causa do... Do nó. Aí, agora aqui, eu venho pra cá, tá vendo? E faço aqui o primeiro bloquinho. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou, que ficou do mesmo jeito, tá? Olha. Tá vendo? Ficou do mesmo jeito aqui. De um lado como do outro. Agora aqui, eu vou fazer... Vou enfiar aqui. E vou fazer um ponto baixo. Volto pra cá. E faço... E faço um bloquinho. Ou seja, eu vou fazendo os bloquinhos, que aí é a última aqui, né? E aqui, eu não faço a correntinha. A correntinha que eu tinha que fazer aqui, eu já enfio aqui e faço um ponto baixo, tá vendo? Desse jeito. Vou fazer um pouquinho aqui e viro a vez pra mostrar pra vocês. Volto aqui e faço outro bloquinho. Ó, desse jeito. Vou lá na parte da frente e faço assim. Volto aqui e faço o ponto, né? O bloquinho de pontos altos, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. E vou virar pra mostrar pra vocês. Olha. Aí, eu não faço aquela correntinha de separação. A correntinha de separação vai ficar no lugar do ponto baixo. Ó. O jeito que fica, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. A luz não tá muito boa. Olha, desse jeito. Tá vendo aqui? Que ficou igualzinho. Aí, aqui vai ficar um ponto no mesmo rum do outro, tá vendo? Desse jeito. Viro aqui. Todas as minhas peças que eu prego, eu prego assim, do lado à vez, tá vendo? Porque aqui, tá vendo o jeito que fica do lado direito? Aqui, eu acho que fica mais bonito, tá vendo? Desse jeito. Vou continuar aqui. Vou lá. Faço um ponto baixo. Fecho. Volto. Faço o ponto alto. Os três pontos altos, né? Volto lá. Vou fazer com vocês até ali. Pra mim poder ir pra parte da perna, tá? Olha. Vou lá. Fecho. Volto. Faço o ponto alto. Três pontos altos. Não faço correntinhas nenhuma, tá? Olha. Tô chegando aqui. Fecho aqui. Aí, agora eu vou pro meio, tá vendo? Pra aquele bloquinho. Ó. Aqui, eu faço. Três pontos altos. Três pontos altos. Um ponto baixo aqui. Aí, aqui, ó. A gente faz uma correntinha. Porque aqui, como tinha duas, né? Aí, o ponto alto, o ponto baixo vai ficar como se fosse uma. E o ponto, uma correntinha vai ficar como se fosse a segunda. Tá vendo? Desse jeito aqui. Volto pra cá. Faço os três pontos altos. Aí, aqui, olha. Ó. Aqui é a parte que vai ficar do lado direito, tá? Aqui, agora, chegou na perna. Então, a perna a gente não vai pregar, né? A perna a gente desce. Normalmente. Abandona aquela lá. E vem fazendo só nessa. Tá bom, gente? Ó. E aqui, agora, do mesmo jeito. Uma correntinha. Que agora, a gente faz a correntinha, né? Uma correntinha e os três pontos altos. Vou fazer o meu aqui. Até chegar aqui. E aqui, eu venho mostrar pra vocês, tá? Como que a gente vai fazer ali a união. Prontinho. Cheguei aqui. Fiz aqui os quatro, né? Pontos altos. E agora, a gente não vem aqui direto e fecha, não. Tá? Tem muita gente que faz assim. Eu faço algumas correntinhas aqui. Que é pra dar aquela... Assim, ó. Aquela parte ali do fundo, né? Do fundo ali. Que é pra ficar bem... É... Confortável na cliente. E não ficar cofo também na frente. Olha. Eu vou fazer aqui. Três, quatro... Cinco, seis, sete. Você pode fazer sete, dez, mais ou menos, tá? Ó. Fiz. Venho aqui. Coloco aqui. Coloco mais um ponto baixo. E venho fazendo... Pontos... Baixos. Ou baixíssimos. Pode fazer pontos baixíssimos. Vou fazer ponto baixo. Ponto baixíssimo é assim. Vocês sabem, né, gente? Só enfiar e puxar aqui, ó. Mas eu vou fazer pontinhos baixos mesmo, tá? Que é pra gente voltar, né? Pra... Continuar lá do lado de trás. Na parte de trás. Que é pra gente poder finalizar. Olha. Desse jeito. Fiz aqui. Aí eu venho... Eu gosto de fazer um aqui, ó. Faço uma correntinha. E venho aqui e continuo, né? Os quatro pontos altos. Como a gente tá fazendo a parte de trás. Quatro pontos altos, tá vendo? E vou continuar do mesmo jeito, tá? Como a gente tá fazendo a parte de trás, né? Das pernas. Então, a gente não prega. Só nas laterais mesmo. Pronto. Pronto. Vou fazer até aqui e aqui. Eu vou fechar. Igual a gente fez lá. E venho até aqui. E aí eu volto a mostrar pra vocês, tá certo? Pronto, ó. Cheguei aqui na outra lateral. Vamos fechar, né? Vou fazer uma correntinha. Faço um pontinho baixo. Peraí, tá prendendo aqui. Olha. E venho, né? Com o bloquinho novamente. Bloquinho de três pontos altos. Não faço correntinha nenhuma. Pego aqui. Volto pra cá de novo. E faço outro bloquinho, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá no outro lado. Desse modelo aqui. Vou fazer aqui. E não vou fazer junto com vocês pro vídeo não ficar muito grande. Desse jeito, tá bom? Volto com vocês aqui. Gente, voltei aqui pra pedir uma coisa pra vocês, tá? Quando você estiver assistindo meus vídeos, já vão aí. Já deixa uma curtida. Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho. Ajuda bastante, tá, gente? Ajuda bastante o canal. É... O meu trabalho, né? Os meus vídeos. Ser entregue pra mais pessoas, tá? Como eu não tenho muito tempo. De postar vídeo. Às vezes eu demoro bastante postar. Então, fica bem ruim a entrega. E se vocês me ajudarem aí. Vai ajudar. Vai ajudar vocês também. Que aí eu fico empolgada, né? Porque às vezes eu fico triste quando eu posto um vídeo. Aí as pessoas não vêm assistir. Não curte. Aí eu fico triste porque dá tanto trabalho, né, gente? Dá muito trabalho. Eu deixo as minhas encomendas um pouco de lado. E venho fazer pra ajudar vocês, tá? Porque eu não ganho nada aqui ainda. Então, se vocês me ajudarem aí. Eu ajudo vocês também. Fico empolgada. Fico mais feliz quando meus vídeos é entregue. São assistidos, né? E aí eu venho trazer mais vídeos pra vocês. Tá bom? Ajuda aí. Aí agora aqui, gente. Cheguei aqui, ó. Pus um pontinho. Aí eu venho aqui. No último. E faço um ponto alto. E fecho, né? Bem aqui. Conto um, dois. No terceiro eu fecho. Tá? Desse jeito. Aí aqui o meu fio já ficou aqui pra gente já fazer a parte de cima, tá? Deixa eu virar aqui agora pra mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim. Aí tá vendo aqui, ó? A nossa costura tá bem aqui, tá vendo? Tá vendo que a parte de trás tá maior, ó? Deixa eu ajeitar aqui. Olha. Tá vendo aqui? A parte de trás tá bem maior, não tá? Aqui também, tá vendo? Vocês podem achar que é uma coisa mínima, mas não é, gente. Isso aqui dá uma diferença. Fica... Tá vendo? Tá parecendo a queixote mesmo de tecido. Olha. Queixote, ele fica nesse estilo, né? Ó. A parte de trás maior. Olha, agora, eu vou só mostrar rapidinho pra vocês aqui como que eu faço a parte de cima, mas aí a parte de cima vocês fazem no ponto que vocês quiserem, tá? Por exemplo, mesmo esse daqui, ó. Eu quis fazer ele todo fechadinho, tá vendo? Eu fiz pontos altos duplos aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, olha, gente. Quando vocês forem fazer, lá no Instagram, quando eu postei esse vídeo, um vídeo, né? Desse short aqui, algumas meninas perguntaram, mas como que o seu fica assim, acenturadinho? O meu sobe reto, tal? Aqui, gente. Ó. Na hora que vocês forem fazer, tá vendo? Vocês vão fazendo, olha, igual aqui, ó. Às vezes eu pulava pontos, tá vendo? Aqui eu colocava um. Aí aqui, ó. Eu não coloco nenhum. Já pulo pra cá. Tá vendo aqui? Aqui eu deveria colocar mais um, olha. Aqui eu já pulei pra cá, tá vendo? Você viu que aqui ficou bem longe um do outro? E aqui já foi ficando pertinho, apertadinho, ó. Aí ele vai fazendo isso daqui, tá? Vocês vão fazendo aí. Pega a agulha mais fina. Faz aqui. Se vocês viram que vai ficando reto, desmancha e diminui ponto. Ou aqui, pra não precisar desmanchar, vocês vão fazendo diminuições aqui, ó. Se vocês for fazer pontos altos assim, tá? No meu aqui, ó. Nesse daqui, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um ponto alto e uma correntinha. Vou subir aqui. Aí aqui, olha. Vou fazer um ponto alto aqui. Uma correntinha. Outro ponto alto aqui. Outra correntinha. E vou fazendo assim. Tá vendo que os espaços tá ficando grande, olha? Não, aqui caberia. Já vou vir pra cá, tá vendo? Aqui caberia outro ponto. Mas eu vou vir pra cá, que é pra já dar aquele... Aquele fechado já, tá vendo? Vou fazer um aqui pra não fechar demais. Não pode também fechar demais, né? Vocês vão fazendo e vão vendo se não tá fechando demais. Porque se fechar muito, se ficar muito... Aí não vai passar, né? No bumbum da cliente. Vão fazendo e olhando, tá? Ó. Tá vendo que ele tá fechando um pouquinho. Na segunda carreira que eu fizer, na terceira, ele já vai ficando mais fechadinho, tá bom? Aí aqui, pra vocês verem o jeito que fica a união, tá vendo? Fica bem bacana. Fica bem mais bonito do que esse lado, tá vendo? Ó, eu não gosto desse lado aqui. Eu prefiro esse. Pra ficar pra parte, né? Do lado direito. E aqui, os dois aqui, ficou do lado direito também, tá vendo? Gente. Então, é isso. Vou fazer mais um pouco aqui com vocês. E vou passar pra parte... De baixo, né? Pra eu mostrar pra vocês como que faz que eu faço a parte de baixo. E aí, eu vou voltar já com o meu shortinho já pronto. Mostrando pra vocês já como ficou, tá bom? Olha. Aqui, essa parte de cima, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu já fiz um que eu vim fazendo aqui. Esses mesmos bloquinhos. Fica lindo também. Que aí fica tudo o mesmo ponto, né? Fica bem bacana. Olha, desse jeito, tá vendo? Vou fazer um aqui. Aí, aqui, é assim, gente. Eu faço aqui. Chegando lá no final, eu fecho. Dou aquela analisada. Vê se ficou bom. Se não vai ficar... É... Muito apertado. Né? Se vai ficar muito repuxando. Ou se tá muito reto. Se tiver muito reto, eu desmancho e venho pegando... Diminuindo mais. Mas esse aqui não vai ficar reto. Porque vocês estão vendo que eu tô diminuindo bastante. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá ficando assim? No final aqui, vocês vão ver que ele vai ficar bem bacana. Aí, eu vou fazer o meu aqui. E vou voltar mostrando pra vocês. Como que fica, tá? Aí, gente, os meus crochês é assim. Eu não sigo uma regra, não. Eu sempre falo pras minhas alunas. Vocês vão fazendo e vão analisando o crochê de vocês. Como que tá ficando. Se tá ficando do jeito que vocês não gostam. Vocês vêem que no final não vai dar aquele final que vocês querem. Desmancha. E faz de novo. Ou vai diminuir em pontos. Tá? Ó. Vocês podem ver que ele tá fechando. Tá vendo? Eu vou fazer aqui o meu. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu faço embaixo. Tá? Pra ficar mais fácil. Aqui embaixo, eu posso vir fazendo aqui. Começar daqui. Ou eu posso começar daqui. Tá? Mas eu vou começar daqui pra ficar mais fácil pra vocês. Eu pego meu fio. Coloco bem aqui no meio. Aqui no meio vai ficar um bloquinho. Eu deixo esse fio aqui. Depois eu venho e arremato ele. Aí, aqui no meio, tá vendo? No meio da junção do short. Tá vendo? Da parte da frente com a parte de trás. Aqui, eu faço... Um bloquinho. Uma correntinha. Aqui, eu faço... Outro bloquinho. Aqui, se vocês estiverem fazendo... Se vocês estiverem, né? Fazendo o short colorido. Aqui, vocês vão começar... Com a cor que vocês vão fazer aqui. Com a próxima cor, tá? Que, no caso, pode ser a cor que vocês for fazer aqui em cima. Ou do jeito que você... O modelo que vocês estiverem seguindo aí. Ó, desse jeito, gente. Tá vendo? Aqui no meio ficou um. E aqui, a gente vai continuar do mesmo jeito. Aí, aqui, eu venho com vocês mostrar como que fica aqui, tá bom? Gente, voltei aqui. Acho que a luz até deu uma melhorada, né? Eu vi que tava ficando... Tava ruim a luz. Dei uma ajeitada aqui. Agora, acho que vocês estão vendo melhor. Olha, fiz aqui. Tá vendo? Aí, cheguei aqui no meio. Tá vendo aquela parte aqui das correntinhas e os pontos baixos? Então, aqui no último eu fiz, tá vendo? Fiz uma correntinha. Aí, eu venho bem aqui, ó. Aqui. E faço outro bloquinho. Três pontos altos. Peraí. Ah, outra coisa. Vocês estão vendo que eu tô usando a agulha... É, fininha, né? Se vocês quiserem usar a grossa, pode usar. Mas eu prefiro fazer com agulhas finas. Meu trabalho do que com agulhas mais grossas, tá, gente? Então, eu continuei aqui com a agulha mais fina. Olha. Até pras pernas não ficarem muito abertonas, né? Porque tende a ceder um pouquinho, né? Ó, um ponto. Uma correntinha, melhor dizendo. Aí, vocês vêm aqui. Aí, aqui a gente vai fazer e analisar. Vamos vir aqui no meio. E vamos fazer e vamos ver se não ficou repuxando. Outra correntinha e venho bem aqui. Acho que vai ficar bom. Vem aqui e coloco o outro. Tá vendo? Um no meio. Um aqui, um no meio e outro aqui. Aí, na próxima aqui, a gente põe no mesmo lugar. Tá vendo? Ficou bacana, sim. Continuo, gente, do mesmo jeito. Que a gente tá na outra parte, né? Na mesma perna, mas agora a gente já tá aqui na parte de trás. Tá vendo? Ó, vou fazer aqui e volto só pra me mostrar pra vocês como que eu faço a emenda aqui, ó. A emenda não, aqui o fechamento, tá? Aí, eu venho mostrando pra vocês. É coisa simples, né? Muitas já têm o seu jeito de fazer, mas tem pessoas que ficam confusas. Será que o jeito que eu tô fazendo tá certo e tal? E aí, sempre me perguntam como que eu faço. Então, vocês olham. Se for a mesma coisa, vocês seguem. Se o meu ficar melhor do que o seu, vocês fazem do jeito que eu faço. Se vocês não gostarem, gostar do jeito que vocês fazem, vocês fazem do jeito que vocês acostumam a fazer. Tá? Não tem uma regra, tá, gente? É o que eu falo. A gente tá sempre aprendendo, né? Eu aprendo muitas coisas. Coisas que eu não sabia. Eu vejo em um vídeo e falo, nossa, pois não é que assim fica melhor? Então, a gente tá sempre aprendendo, né? Desse jeito, tá? Vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, cheguei aqui. E aí, aqui eu vou fazer, vou fechar aqui, tá vendo? Eu posso fechar assim, ou eu posso fechar assim, não faço correntinha nenhuma, venho aqui, pego e faço assim. Aí, ficou como se fosse uma correntinha e ficamos no meio, tá vendo? Agora, aqui eu subo duas correntinhas, porque esse aqui ficou como um ponto alongado, tá vendo? Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês novamente. Ou assim, ó, enrola na agulha e puxa, tá vendo? Enrolo aqui, puxo, fica já um pouco alongado, faço só mais um e venho aqui e faço mais dois, tá vendo? Aqui, o que é que eu gosto de fazer? Os pontos aqui, como a gente foi indo e voltando, eles ficam um do lado avesso, um do lado direito, não foi? Então, pra seguir, pra ficar certinho, igualzinho, pra não ficar aquela marcação aqui dos... Fica como se fosse uma costura, um ponto diferente. O que que eu faço? Eu faço um ponto, uma carreira. Ó, aqui finalizou do lado avesso, tá vendo? Olha, finalizou do lado avesso, aqui, ó, as duas carreiras. Aqui, eu já fiz essa do lado direito, né? Essa próxima aqui, eu vou fazer ela do lado avesso também, pra seguir o short do mesmo jeito, entendeu, gente? Até aqui, eu gosto de fazer assim, pra ficar uma coisa uniforme. Olha aqui mesmo, ó, pra vocês verem, tá vendo? Olha, aqui, eu poderia vir circulando, né? Porque agora tem como eu circular. Mas, olha, eu vim fazendo, ó, aqui ficou do lado avesso, aqui do lado direito, aqui do lado avesso, aqui do lado direito. Pra seguir do mesmo jeito, tá? Então, eu vou desmanchar aqui, ó. Vou só virar o meu trabalho e vou fazer deste lado. Ó, tá vendo? É, agora, eu tô trabalhando, essa carreira vai ficar do lado avesso. Tá bom? E assim, eu continuo aqui, ó. Do mesmo jeito, em cada buraquinho, agora aqui, eu faço o bloquinho de três pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui. Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem. Tá vendo? Vai ficar do lado avesso, ó. E a próxima, eu faço do lado direito e vou fazendo assim. Vou fazer aqui, eu faço mais ou menos, olha, aqui eu fiz mesmo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras e uma última aqui de, como que eu falo? Do barradinho, né, gente? O barradinho aqui. Aí, aqui, sempre eu faço aqui, sim, ó. Cinco carreiras, seis, sete. Vai depender do tamanho que você quer o short, que a cliente quer o short, tá? Se você vai fazer curtinho, tem gente que, depois que fecha aqui, ó, só faz mais uma ou duas no máximo, pra ele ficar bem curtinho. Vai depender do que a sua cliente quer, do tamanho que você quer, tá bom? Geralmente, os shorts, eles ficam mais ou menos 35 centímetros, tá? Então, vocês vai fazendo e medindo aqui. Aqui também, ó, eu faço, ó, aqui em cima eu fiz, como eu fiz carreiras de pontos altos duplo, então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Se for carreiras de pontos normais, que é o jeito que eu vou fazer aqui, creio que eu vou fazer pontos normais, eu irei fazer sete, oito, mais ou menos, tá? Mas eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Vou fazer a minha parte de baixo aqui. A minha parte de baixo aqui eu vou fazendo, vou ver quantas que eu faço, mas vou fazer umas cinco a seis, mais ou menos. E vou cortar o meu fio, vou fazer o outro lado aqui do mesmo jeito, tá? Que eu ensinei pra vocês aqui, vocês vêm, põem a linha de vocês aqui e começa. Aí, aqui, no mesmo buraquinho que vocês fizeram esse, do outro lado vocês fazem o outro, tá? Olha, aqui vocês fazem o outro, aqui, bem aqui, no mesmo buraquinho, no mesmo ponto baixo, você faz o outro bloquinho e aqui também do mesmo jeito, tá, gente? Pra ficar tudo no mesmo rumo, tanto de uma perna como da outra. E a carreira que vocês fazerem do lado avesso aqui, vocês fazem do lado avesso aqui, pra não ficar diferente, tá bom? É isso, vou fazer o meu aqui, vou fazer a minha parte de cima aqui também, e aí eu volto já mostrando pra vocês como que eu fiz, quantas carreiras eu fiz aqui, quantas carreiras eu fiz aqui, mostrando direitinho pra vocês não ficarem com dúvida. Certo, gente? Faço de vocês aí, e eu vou fazer o meu aqui. Ou se vocês quiserem passar o vídeo pra frente pra ver como que eu, quantas carreiras que eu fiz no meu, e aí depois vocês voltam o vídeo pra continuar fazendo, combinado? Voltando aqui, gente, só pra mostrar pra vocês o resultado do short, olha, tanto que ficou perfeito. Vou falar pra vocês, né, qual a quantidade de carreiras que eu fiz aqui, que eu fiz aqui, como eu falei pra vocês, eu voltaria pra mostrar, né? Vou medir pra vocês verem a quantidade de centímetros, né, que ficou. Olha, essa é a parte da frente, e essa aqui é a parte de trás, tá? Olha, maior, né, tanto que ficou lindo. Olha. Já coloquei no manequim e ficou perfeito, gente, ó, vocês podem ver que a parte de trás, tá vendo? Fica maiorzinho, ó, o fundo, tá vendo? O fundo aqui, ó. Então, fica lindo no corpo. Olha, como eu falei pra vocês, aqui eu iria fazer cinco ou seis carreiras, e aqui eu fiz seis carreiras, tá? De fundo, olha, de perna. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E essa carreirinha aqui, que é aquela carreirinha que vocês já conhecem, né? É três pontos altos deitados, tá vendo? Eu nem vim mostrar pra vocês, porque eu creio que todo mundo sabe fazer esse acabamento aqui, esse pontinho aqui. Aqui também vocês podem deixar assim, se vocês não quiserem fazer nada. Deixar só na última carreira aqui, tá? Aí, aqui em cima, eu fiz, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras de pontos baixos, de pontos altos, né? Normais. E uma carreira aqui também, deixa eu... É... Ajeitar aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. E aqui também o mesmo ponto. A diferença aqui é que eu vim pulando um pontinho, tá vendo? Como aqui os meus pontinhos eram só de separação com uma correntinha. Então, aqui, ó. Se eu fizesse em todos os bloquinhos, eu fizesse um pontinho desse, né? Iria ficar muito assim, ó. Iria ficar muito juntinho. Aí, aqui, tá vendo? Eu pulei um. Olha. Desse jeito. E ficou lindo, olha. Tá vendo? Ó. Vai colocar, passar certinho nela. E vai ajustar aqui. Vai ficar desse jeito. Fiz o cordãozinho. O cordãozinho eu faço, vocês já viram aí como que eu faço o cordãozinho. Eu já ensinei em uma aula aí. Eu junto... Aqui, olha. Nessa daqui, eu juntei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Eu juntei, no caso, seis fios, tá? Tá enrolado aqui, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Fiz assim, dois fios daqui desse novelo. Fiz com dois fios desse novelo aqui. Não tô conseguindo tirar, achar a ponta dele aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir. Consegui. Olha. Fiz assim. E fiz mais um novelinho, que eu até coloquei ele aqui dentro. Deixa eu ver onde que eu coloquei ele. Eu guardei ele aqui dentro de um desses novelos. Não. Eu enrolei ele aqui agora, ó. Pronto. Achei. No caso, eu coloquei seis fios assim. Tá vendo? Seis fios da Cleia. Peguei essa agulha aqui, olha. Essa agulha, ela é a agulha três e meio, que é de usar com barbante. E fiz a cordinha. Ó. Fiz a cordinha pra ela ficar mais grossinha, tá vendo? Desse jeito que eu fiz. Eu já ensinei pra vocês aí em uma videoaula, eu creio, de uma calcinha, de uma... Do biquíni, né? Eu ensinei a fazer assim. E aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui quantos centímetros, mais ou menos, que ele ficou. Como eu falei pra vocês, fica mais ou menos ali de 30 a 35 centímetros, tá? A maioria dos meus shorts. Então, aqui, ó. Eu meço aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui, que é aquela parte que fica no bumbum, tá? Aí, aqui, tá vendo? 35 centímetros, olha. E é mais ou menos isso. Um tamanho ideal ali é de 32 até 35. Pode fazer maior, tá? Mas os meus shorts ficam... Todos ficam mais ou menos nesse tamanho. Aí, aqui, ó. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Mas aqui vocês podem fazer um tassel, pode colocar um búzios. Pode colocar qualquer coisinha aqui no final aqui, né? Pra ficar bonitinho. Aqui o meu vai ficar desse jeito, simplesinho mesmo. Tá certo, gente? E agora, aí, aqui ficou os arremates, né? Aqui ficou o lugar de um arremate, aqui ficou outro. Aqui em cima eu já arrematei. Mas deixa eu só mostrar pra vocês como que eu faço o arremato. Pra vocês não ficarem com dúvida, tá? Aqui eu finalizei, passei o meu fio aqui pra trás. Fiz duas correntinhas, né? Pra fazer um pontinho aqui. Pra ficar um nózinho bem feito. Aí, aqui eu escondo. Vou escondendo atrás aqui, olha. Escondo aqui até eu ver que fica bom pra me dar o último nózinho. Pode descer pra baixo aqui, tá vendo? Aí, eu vou fazer o meu nózinho aqui. Aqui, olha. Eu venho e faço mais um nózinho. Desse jeito. Puxo. Corto. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. Corto a pontinha. E coloco a minha cola. Eu uso essa cola aqui. E é a que eu mais gosto, gente. Eu gosto sempre de testar. E eu já testei algumas e eu gostei muito dessa daqui. Deixa eu colocar aqui, ó. A pontinha do meu fio, tá vendo? Eu coloco aqui, ó. E seguro até colar, tá? Aí, desse jeito, eu vou fazer em todas as cordinhas. Aqui, ó. Também ficou, tá vendo? Em todas as linhas, melhor dizendo. Aqui também ficou. Aí, eu venho, escondo. Vou escondendo aqui. Aqui, eu posso fazer até aqui mesmo, né? Porque lá eu vim escondendo pra não ficar muito pra cá. Próximo, né? Lá no final do short. Aqui, eu posso fazer aqui mesmo, ó. Puxo. Puxo. E aqui mesmo, eu faço o nozinho. Fiz o nozinho aqui, eu corto. E prego aqui mesmo, tá? É um acabamento, gente, que não solta. Que não tem perigo de desmanchar, tá? Deixa eu encontrar aqui a tampa da minha cola. Eu sempre somo ela. Depois, eu encontro. Deve ter caído de baixo. Desse jeito. E aí, eu vou fazer nos outros lados aqui. E o meu short tá prontinho, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, né? Que só mostrar pra vocês como que eu faço, qual a versão. Então, como eu falei pra vocês, o crochê, a gente precisa fazendo testes, né? Vai testando, vai vendo qual a maneira que vai ficando melhor. Que vai adaptando ao seu ponto, ao gosto das suas clientes, tá? Em questão aqui de largura, né? Você que vai decidir se a sua cliente quer mais folgadinho, quer mais apertadinho. O short blogueira, como eu falei, ele costuma ficar mais folgadinho. Mas, vocês têm que lembrar que ele dá aquela laceadinha. Os meus, ele quase não laceia, porque o meu ponto é bem apertadinho. E eu uso, né? O fio duplo, então, ajuda a não lacear muito, tá, gente? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!